É cypher de maloqueiro, hashtag um Dizem tocos robô do pesqueiro, que hoje é bailão e já tá avisado Acelera o cabo da puxa, o Deus mandra que assombrando lá no João Ramalho E o parceiro que bateu a nave, gastou uns três conto com a montadinha Logo cedo fui dar um talento, jogar o disfarçado no mistero ilha Botei o kit de love, maloca meia na canela e o like chava e andou A zelil que já tá estacionada, em frente a oficina deixei só no cano Os moleque brinca com os trambolho, ralando os estripos na curva e na reata Bico sujo tá incomodado, porque eu lancei o meu tanque de guerra Cata preta é cheia de ladeira, mas pros meus mano parece a xieta Os guardinha que veio na bota capotou na curva na rua da feira Cata preta é cheia de ladeira, mas pros meus mano parece a xieta Os guardinha que veio na bota capotou na curva da rua da feira A normal, não sei se eu escolho a bequim igual a Ducati Na moral, e no JR nós é humildade E no grau, foi assim que eu subi a ladeira do bairro Natural, na garupa morena e eu todo de Nike Roubozão, que acorda e assusta a quebrada inteira Sabadão, as bandida gostosa querendo uma treta Num pião, tô pra cima e pra baixo na minha favela É bailão, o bagulho tá pegando, então vê se me erra É bailão, já tá R estralando, então vê se me erra É bailão, já tá mar estralando, então vê se me erra Hoje a Ducati vou acelerar É que hoje eu tenho troco pra gastar Mas eu vou pedir pra Deus abençoar Pra esses mau olhado não me alcançar Hoje a Bking vou acelerar É que hoje eu tenho troco pra gastar Mas eu vou pedir pra Deus abençoar Pra esses mau olhado não me alcançar Mas eu vou pedir pra Deus abençoar Pra esses mau olhado não me alcançar Mas eu vou pedir pra Deus abençoar É os lobe maloca que vem pra ficar Saca logo os foguetes da mata Hoje é festa na nossa quebrada Quem diria nós tarde na beira Ralando o estripe, ralando a placa Nas antigas pouco que ajudava Ainda continua bem pouco Mas são esses pouco que tá ajudando Realizar todos os nossos sonhos Agradeço a minha família Com certeza a minha mãezinha Não é porque saímos da favela Que não podemos mudar de vida Aqui só tem visão de cria Os menor é da periferia Então vamos mostrar que a favela Venceu só dos menor fazendo uma zima Se papar sou a tela na mídia Os MC dando uma boa vida Conquistando foguete da NASA Era tudo que os menor queria Se papar sou a tela na mídia Se papar sou a tela na mídia Os MC dando uma boa vida Conquistando foguete da NASA Era tudo que os menor queria Conquistando foguete da NASA Era tudo que os menor queria Você viu o vudu que passou Esse aí é os menor da favela Você viu o vudu que passou Esse aí é os criados da favela Lança a horneteira preta Poicita vermelha pra quebrar inveja Lança a horneteira preta Poicita vermelha pra quebrar inveja Vivia passando de pote Tudo depenado e o chinelo com prego Sabe que o menor é sonhador Que você zoou, tava atrás do progresso Lançou a nave zerinha O dia tá bom e eu tô indo pro giro Não ligo se os cana enquadram A nave é quitada e o dó que tá comigo Chorra, sai pra lá Deus me livre de toda inveja Chorra, sai pra lá E nas pistas o que bom acelera Chorra, sai pra lá Deus me livre de toda inveja Chorra, sai pra lá E nas pistas o que bom acelera Sempre positivo E de antes das circunstâncias Passava por cima sem reclamar Na chuva e no sol Corria atrás Passos calculados Fazia o melhor para conseguir Aquilo que quero Eu vou a lutar e vou alcançar Aham E nada melhor do que acordar E ver a naveira estacionada Na minha garagem É mó viagem Vou desentocar Aham E essa conquista Agradeço ao senhor Hoje canavera Hoje canavera escuta O roco do motor Tu escuta De longe Eu sei que tu escuta Chaleques na voz O Soares no beat Que bom convocou várias dela Deu salve nos loves E box do time Triluco fecha a apogeia As nave é veloz A arte é proibida Grão e corte A roda pra cima Os cara tem um dom E brincar na pista Os amantes da adrenalina Os cara tem um dom E brincar na pista Os amantes da adrenalina 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 As gatona presente Fica a vontade Os grave pro Canel Soares Meu rei bola um verde Na blanda A cannabis E os cara roleta a cannabis As gatona presente Fica a vontade Os grave pro Canel Soares Meu rei bola um verde Na blanda A cannabis E os cara roleta 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 a cannabis E os caras roletam a canabe E os caras roletam a canabe